Oi pessoal, eu sou a Drica do canal Drica na Cozinha e nesse episódio a gente vai falar sobre cortes precisos de legumes mais especificamente vamos fazer os testes com a cenoura nesse episódio, vem comigo eu quero começar dizendo para vocês que a gente não consegue cortar uma cenoura inteira e roliça desse jeito tá a gente precisa primeiro vamos pegar uma régua né só para vocês terem uma noção de centímetros eu quero dizer para vocês então aqui ó o ideal seria que eu cortasse aqui 7 centímetros para fazer o julienne é um tanto na verdade olha se você olhar 7 centímetros é o tamanho da sua palma tá da palma da sua mão então é mais ou menos isso então a gente vem aqui e corta aqui 7 centímetros beleza essa parte aqui eu vou fazer um outro corte que é um bastonete que é um pouquinho menor então ó esse aqui tem 7 centímetros esse aqui tem 5 certo mas isso gente assim não precisa ser tão preciso né eu é que tô sendo aqui porque eu quero ensinar vocês vamos começar aqui pelo bastonete então eu venho aqui o primeiro tem que tirar uma parte aqui gente porque eu preciso que antes de começar a cortar essa cenoura eu preciso que ela vire um quadrado porque eu vou fazer quadrados pequenos ou linhas cumpridas quadradas tudo quadrado então não faz sentido ter uma borda arredondada certo vamos então cortar tudo em quadrado tem que tá tudo certinho tá e aí você escolhe um dos lados para se apoiar e aí você vai fazer vai colocar cortar aqui meio centímetro tá drica como é que eu faço isso ó gente meio centímetro é isso aqui tá não precisa pegar uma régua toda vez que você for fazer eu tô pegando só para mostrar para vocês só certo meio centímetro aqui meio centímetro mais meio centímetro certo esse aqui não ficou bom tem que ser perfeito tem que ser perfeito e agora não pega os três de uma vez não porque não dá certo pega de dois em dois gente de dois em dois você vem aqui e vai cortar aqui ó meio centímetro aqui meio centímetro certo olha só repara como tão um bastonete perfeito certo agora esse aqui eu vou cortar em três ó e esse aqui é o bastonete ou tem gente que chama de jardiné também esse bastonete ou jardiné é o que serve gente para eu cortar o cubo perfeito aqui de meio por meio então ó se eu quero fazer cubos perfeitos eu primeiro faço faço os bastonetes para depois cortar aqui e esses cubos perfeitos aqui ao contrário do que pensam não se chama bruno oase ainda esse aqui é o macedône então ó esse aqui é o jardiné ou bastonete esse aqui é o macedône então vamos lá de novo a cenoura é redonda a gente não pode deixar ela redonda então a gente vem tira uma alasca essa primeira alasca vai me servir como apoio para eu tirar o resto agora a gente nem consegue medir com a régua gente é um dois milímetros ou seja é muito muito fininho pensa numa alasca bem fininha dessa cenoura que você tem que tirar ó é isso aqui então eu fiz aqui as minhas tirinhas bem fininhas e aí gente não exagera tá de dois em dois ou no máximo de três em três a gente vai pegar e vai cortar aqui o julienne aqui tá o julienne gente olha aqui ó é muito muito fininho é como praticamente como se fosse ralado é muito muito delicado então aqui está o meu julienne cortado agora gente é o seguinte do julienne a gente vai fazer o bruno oase tá então vamos lá você tem que fazer o julienne para fazer o bruno oase não consegue fazer o bruno oase de outro jeito tem que ser a partir do julienne então você vem aqui ó junta todos eles aí não precisa ser tão pouco pode juntar um montinho então toma cuidado para eles estarem todos alinhados né por isso tem que ter todos do mesmo tamanho e aí então aqui está o bruno oase então aqui é o bruno oase aqui é o julienne aqui é o jardiné ou bastonete tá e esse aqui é o macedônia bom gente então aí então quatro cortes clássicos da cozinha francesa para vocês tá espero que vocês tenham gostado e aí que que a gente faz aquele monte de coisa que sobrou e aí ó Rodrigo aquelas beiradas gente essas beiradas aqui são todas usadas para fazer caldos caldo de legumes caldo de carne caldo de frango caldo de peixe todos os caldos leva cenoura e né por exemplo no curso a gente for fazer isso com a batata o que que a gente faz com o que sobra purê de batata se é uma cozinha organizada e bem pensada sempre tem aproveitamento de tudo aqui em casa vocês sabem a gente não joga nada fora aqui no canal né então é isso galera se vocês gostaram me deixe seu joinha escreve aqui para mim o que mais você gostou o que mais você quer saber da cozinha francesa tô aqui de peito aberto para ensinar para vocês tudo que eu aprendi compartilhar com vocês e é isso se você ainda não tá inscrito no canal se inscreve e deixa seu comentário para mim se você for novo me conta que você acabou de chegar eu adoro saber quem chega também beijo e até a próxima e aí